O Movimento Sem Terra é um movimento social, um movimento que luta pela dignidade e a cidadania do nosso povo brasileiro e o Movimento Sem Terra resgatou a alta estima de milhares e milhares de família no Brasil inteiro e também luta por uma sociedade mais justa e mais igualitária e também luta por ter uma alimentação mais sadia, sem veneno, sem agrotóxico e principalmente a luta pela terra que é a reforma agrária e as pessoas resgatam a sua autoestima na hora que conquista o seu lote para ali conseguir construir a sua família, ter escola para os seus filhos, ter o lugar da sua comunidade, ter a sua produção e ali transformar o lugar para essa família viver. Por isso que os 30 anos do Movimento Sem Terra temos muito de como morar e temos muitos ainda do que avançar. Rubem! 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 Seguindo!